Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do canal Futuro Agrônomo e a gente tá gravando vídeos indiferentes, como vocês podem ver a gente tá dentro do carro, mas a gente tá indo lá na floricultura agora em busca de uma plantinha que eu andei pesquisando e estudando ela e tem uns benefícios muito bons para gente, tá? Então acompanha a gente aí, segue o vídeo que já já vocês vão saber que planta é. Galera, a gente tá aqui na floricultura aqui ó, floricultura Pintanel, aqui na praia do cassino, olha que maravilha pessoal, olha o cuidado que o pessoal tem com as plantas, olha que coisa linda, é de enlouquecer né, o cara fica aqui dentro aqui, não dá nem vontade de sair. Galera, então vamos voltar aqui ó, a ervinha que eu vou levar é essa aqui gente ó, tá? Mas a minha mudinha tá separada lá, uma mudinha menorzinha, só que ela tá mais grossinha e é essa aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é, pra que que serve e quais os benefícios que ela traz pra nós. Tá galera, vou só dar um lookzinho aqui dentro pra vocês verem como é que tá, que coisa bem linda, olha, olha o cuidado que eles tem gente, olha, que coisa fantástica. E lá no outro lado é mais bonito ainda, tem as frutíferas ali também, aqui as plantas ornamentais, tá muito bonito gente. Então, olha aqui, olha que coisa linda, olha a quantidade de laranja aqui gente, que coisa bem linda. Vou mostrar pra vocês aqui, que o Rogério me mostrou, uma jabuticabeira que tá aqui ó, escondidinha. E olha aqui, pra quem gosta de jabuticaba gente, olha que coisa bem linda, ali. Então gente, agora segue o vídeo agora, que eu vou levar a plantinha pra casa, a gente vai botar pro vaso e vocês vão ver. Olá tudo bem? A gente tá aqui de volta ó, dando sequência ao vídeo, com a nossa plantinha que a gente foi buscar na floricultura. Eu fiz até uma colinha aqui, porque tem muita coisa, muita coisa na internet sobre ela, tem muita pesquisa sendo desenvolvida por pessoal na área da medicina. Então assim ó, essa aqui é a Fafia paniculata, é uma planta de origem oriental, mas também cultivada no Brasil. Existe uma espécie que a gente cultiva aqui no Brasil, que é essa aqui, que ela tem as mesmas propriedades dessa planta que é cultivada nos países orientais. O que que acontece? A gente consome basicamente a raiz dela, mas é uma planta que demora de 6 a 8 anos pra ter todas as propriedades que a gente precisa. Por isso que vendem ela em cápsula, em pó, tá? A recomendação de consumo dela diário é de 6 a 8 gramas, tá? Mais que isso, ela pode te dar alguma alteração de pressão, tá? Mas ela regula a tua pressão, se tu consumir ela dentro do que é recomendado, ela regula a tua pressão. Então tem vários benefícios, tá gente? Aqui ó, eu anotei aqui, porque é muita coisa gente, muita coisa mesmo assim, a gente passa estudando diversos assuntos, passa pesquisando diversas coisas. Então é um assunto diferente, é um assunto novo pra mim, mas é uma coisa bem legal que eu quis trazer pra vocês. Ela tem, existem relatos, né, de combate a, de auxílio, auxiliar a tratar câncer, tanto maligno quanto benigno, tá? Ela combate os radicais livres, então é uma planta bem legal, bem interessante. Tá gente, ela tem, melhora no auxílio do tratamento e combate a estresse, auxilia na memória, cansaço. Mas vou falar pra vocês já o nomezinho, vou levar ela pertinho pra vocês dar uma olhada nela. Essa daqui gente, essa plantinha aqui, olha só que coisinha linda ó, olha que coisa linda aqui, olha aí pessoal, que bonitinho. Deixa eu botar aqui, alguém já matou a charada aí, já sabe o que quer? Isso aqui é o ginseng gente, é o ginseng, é o ginseng. O ginseng a gente conhece por raízes, né, são raízes, parece um gengibre, assim, tá? Então ela é uma planta que se adapta. Eu vi assim, eu estudei um, vi um vídeo dessa planta aqui, estudei um rapaz que fez pós-graduação e ele é bem entendido do assunto, tá? É uma planta que ela demora de seis a oito anos pra adquirir as propriedades, então ela é uma planta bem resistente. Só pra vocês saberem assim ó, se tá frio, ela se adapta ao frio. Se tá calor, ela vai se adaptar ao calor. Se tá úmido, ela se adapta àquele solo úmido. Ela forma uma película em volta da raiz e evita que a raiz apodreça. Se tá seco, ela armazena nutrientes pra poder, ao longo da existência dela, consumir. Então é uma planta que, a gente estudando, a gente viu que a partir dos doze anos, ela é considerada uma planta imortal. Olha que interessante. Uma planta dessas aqui com doze anos, ela é considerada imortal e tem todas as propriedades que ela poderia adquirir ao longo da vida dela. Então, pra ela morrer, ou ela vai ter que ser arrancada, ou ela vai ter que ser consumida. No caso, arrancada e consumida, né? Ou cair, ou desbarrancar o lugar onde ela tá e, enfim, ela acabar morrendo. Mas ela é muito resistente. Então é uma planta que não demanda tanto cuidado. Nós vamos botar depois ela aqui ó, neste vaso maior aqui. E vamos deixar ela crescer. Vamos cultivar ela, vamos botar algumas outras de repente junto. Então é uma plantinha que eu comprei aqui na Floricultura Pintanel, aqui na Praia do Cassino, onde eu moro. E ela custou R$3,00. Então é baratinha. É uma plantinha legal que a gente tem em casa, colocar num vazinho. Então tem gente que faz chá das folhas dessa planta aqui também. Não é tão difundido. Eu não me aprofundei muito nesse assunto, mas do chá da folha, tá pessoal? Mas existe, se a gente dar uma pesquisadinha aí, tem material aí pra gente ver. Mas basicamente o consumo dela é a raiz. Então a gente pode consumir isso em cápsula, tá? Como eu já disse, no máximo de 3 a 8 gramas de digestão diária, tá? Tem aquelas especificações que não podem ser consumidas por mulheres grávidas, por pessoas com problema cardíaco ou mulheres que estão amamentando. Tá gente? Então assim ó. Ela pode, não, ela auxilia na regulação da pressão, tá? Então no tratamento da pressão, controle de diabetes, o que mais? Se a gente consumir ela em demasia, tá? Isso aqui eu vi na minha colinha aqui. Se a gente consumir ela em demasia, ela pode trazer efeitos colaterais. Então digamos assim ó. Tu consumiu mais que aquelas 8 gramas que é indicada diariamente ali, ela pode te dar, variar a pressão, a pressão arterial pode aumentar, pode te dar diarreia e inclusive insônia, gente. Ela pode te dar insônia. Por quê? Por ela ser uma planta estimulante, né? Que ela te dá disposição, ela pode te trazer insônia. É que nem o consumo de guaraná, né? Guaraná em pó. Muita gente utiliza pra poder te deixar mais ativo, pra estudar, pra fazer alguma atividade, enfim. Então se tu consumir ela em demasia, acima do recomendado, ela pode te trazer isso aí, tá gente? Então assim ó, a parte do plantio dela, do replantio dela no vaso, eu vou botar uma foto depois, eu não vou fazer senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá extenso, já de tanto eu falar sobre a plantinha. Mas é que assim ó, realmente pessoal, eu fiquei encantado com a quantidade de benefícios que ela traz pra gente. Uma plantinha legal, muito bonitinha. Eu vou levar de novo pra vocês verem aqui. Olha que coisa linda. Uma plantinha bonitinha, gente. Que coisa linda. Escolhi ela a dedo. Escolhi uma que tava com o caulezinho mais grosso, ó. Caulezinho mais grossinho. Tá saindo até uma brotação novinha ali embaixo. Então eu vou fazer como eu costumo fazer com minhas plantinhas todas. Eu vou transferir ela, vou preparar um substrato ali. Vou colocar ela naquele vaso. Vou fazer aquele drench com o Brutal Plus. E depois vou fazer umas pulverizações pra estimular a floração. Porque ela dá uma florzinha muito bonitinha também. Pessoal, o videozinho de hoje era pra mostrar pra vocês essa plantinha. Milagrosa. Milenar. Tá? Uma plantinha que vai trazer muito benefício pra quem quiser cultivar em casa. Dá pra ter em vaso. Então, gente. É isso aí. Deixa aquele likezinho no vídeo aí. Se inscreve quem não é inscrito aí. Ajuda a gente. Tá? Tem o canal dos amigos aí também. Que talvez eu deixe na descrição aí pra gente dar uma olhada lá. O canal do Edson Silva. O canal do Machida. Um amigão. Tá, gente? Então, assim, ó. Senta o dedo no like aí. E compartilha. Tamo junto. Um abração. Um ótimo final de semana, gente. Pessoal, voltando aqui, ó. Eu ia mostrar uma foto, mas aí eu quis mostrar pra vocês o finzinho aqui. Só pra vocês verem. Então, aqui, ó. Eu já preparei a terra, tá? Aqui tá a mudinha. Aqui do lado, aqui, o que eu usei. Aqui, ó. Torta de mamona. Farinha de osso. E fosfato moído, mas farinha de osso. Eu botei na proporção que eu costumo utilizar, tá, pessoal? Então, ficou uma terra bem aeradinha, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai remover o saquinho. Tentando preservar o máximo possível o torrão. E aí a gente vai botar aqui. Preparar o vazinho. Fazer um drenchezinho de solo com o Brutal Plus. E vamos deixar a plantinha aos cuidados do criador. Então, pessoal, aqui, ó. Tirou o torrãozinho. Olha as raízes preservadas, ó. Sistema radicular bem formado. Olha aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Tá? Aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Sistema radicular bem formadinho, tá? Tá aí a plantinha com o torrãozinho preservado. Vamos botar ela ali. E preparar o restante do vaso. A gente vai botar aqui assim, ó. A gente deixa aqui assim. Dá uma apertadinha pra tirar um pouco do ar. Tentando não machucar porque tem um brotinho aqui embaixo. Tá? Tira um pouquinho desse ar aqui. Depois a gente vai botar uma cobertura de pinos polido por cima pra poder manter a umidade do solo. E tá plantada a nossa mudinha de ginseng. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse aí. Vou mostrar pra vocês. A plantinha já no vaso agora. Tá feita a nossa nova aquisição, tá? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E...